Tem uma coisa que une todos os brasileiros e ao mesmo tempo destrói famílias é o relacionamento com a internet, né? A gente é o melhor do mundo em produção de memes, disso vocês já sabem, mas como seriam algumas coisas virtuais, do mundo virtual, se tivessem sido inventadas por brazucas? Meu Deus! Ah, o Netflix ia ser só com novela. É, a internet ainda tá discada. É. E o Steve Jobs ia ser brasileiro, ia ser difícil, ia ser o Steve João. Estevão, Estevão? É, Estevão, ele ia ter inventado o iBip, ia ser devagar, tipo. Ia ser incrível se o Google fosse brasileiro, que ele ia corrigir as coisas erradas, né? Tipo, você quis dizer Tauba? Você quis dizer Tauba? Uma coisa que me dói o coração sempre que eu lembro é que o brasileiro, ele inventou o, de fato, o Facebook foi uma criação do Brasil. Que era Flogão, Flogão. Lembra do Flogão? Flogão é brasileiro. Flogão é brasileiro. Flogão é brasileiro. Tinha um cara também na criação do Instagram. É sério? No Facebook lá na início também, só que a gente tava no Orkut e não viu pra dar parabéns, assim, na época. Mas lá no iníciozinho ele tava. O Instagram, ele vem da evolução do álbum da Kodak, coisa do Brasil também. Ô gente, eu não sei se vocês viram um dia o negócio que saiu com o Mano Brown na internet. Ah, do cachorrinho. Não, 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 o do cachorrinho não, o do cachorrinho rolou, que aí colocou ele de cachorrinho e ele falou, Ai, mano, não sei por que eu tô de cachorrinho no bagulho. Ah, que ele apertou. Ou que fizeram ele de versão criança. Não, eu não vi. Não. Posso ler pra vocês, por favor, deixa eu ler, por favor. Pode, pode. Ah, eu vou ler. Apareceu ele naquele efeito do Instagram, que é de criancinha, né? Todo mundo, do Snap, de criancinha. Todo mundo fez, sim ou não? Sim, sim. Aí apareceu ele criancinha, aí as legendas eram, Aqui estou mais um dia, no berço cercado da minha tia. Tem um monte. Ei, Brown, acorda só que bom, liga logo na TV que tá passando Pokémon. Muito bom, muito bom. A galera comentou ali embaixo? Tem mais, tem mais. A internet é demais. Xijão, tomando leitinho, essa fralda dá boa, absorve tudo. Só se quiser mais. Vai mais uma. Pode mais uma? Vai mais uma. Vamos lá. O que é, o que é, que foi Dona Clara? Esquenta a mamadeira, essa porra tá gelada. Caralho, que maravilhoso. A internet é maravilhosa. Maravilhosa. Podia ter uma rede social só pra botar meme. O Instagretting. O que você acha? Deve ser ótimo. Acabei de pensar. Maravilhoso. Muito bom. O Instagretting.